E aí galerinha, tudo bem com vocês, voltamos aqui em jogo da grande né, da vovó, nossa querida amada vovó E vamos começar com hoje né, que a gente bateu a nossa marca hoje de 50k né E bora fazer tipo hoje né, isso aqui é o primeiro vídeo tá de hoje tá Lembrando que tá aqui, isso aqui é o Tá, tá isso Lembrando que hoje é o nosso primeiro vídeo tá Aqui do canal O segundo vai ser tipo O segundo eu acho que a gente vai lançar daqui a pouco tá, o segundo tá Daqui a pouco vai lançar, hoje a gente vai lançar 6 vídeos tá, hoje 6 tá E tenha calma hoje tá, que a gente vai Fazer 6 vídeos agora cada dia tá, cada dia a gente vai fazer 6 vídeos agora tá Então espera aí tá, os vídeos Os vídeos novos tá, espera aí tá, que hoje a gente vai fazer Que hoje é terça, vai fazer é um bocado Então hoje é 24 né, a gente bateu a nossa marca hoje né, de 50k né Tá quase terminando esse mês né, vamos pro mês de outubro né, já né E bom, eu voltei aqui né Não vou se lembrar disso aqui, porque isso aqui é uma grande coisa que a gente vai fazer a gente perder né Uma aqui Tá, vamos falar aqui né Quem tá lembrado tá, o canal vai ter 6 vídeos tá, por dia tá lembrando, vocês tá aqui 6 vídeos por dia Tá bom gente Não se esqueça aí tá, não se esqueça tá, porque Se você esquecer já era tá Não tá lembrando vocês tá, minha primeira vez tá Lembrando vocês tá Bom, nosso primeiro vídeo aqui né, vamos tentar colocar esse aqui aqui Dá falta mais coisa né, pra te colocar no carro né Não é só isso Ah, que pena Lohouse, não é essa Essa chave da Lohouse Cadê a chave normal? Cadê a chave normal, pessoal? Não, cadê a chave normal, mano Se colocar tudo, sei lá Mano, o que tá acontecendo? Que é isso? Chave do carro Mano, eu coloquei um monte de besteira aqui, mas tá aparecendo na... Código, chave do negócio, pelo amor de Deus, mano Tá aparecendo um monte de besteira aqui né Chave do carro, vou deixar bem aqui É, fica aí, fica aí que chave do carro, por favor Vou tentar achar a chave, a gasolina né A gasolina Falta a gasolina e falta alguns entes Deixa eu ver se tá, se não tá não Esse bicho aqui não sai pra nada, mano Não sai pra lenha mesmo Chave mexe tá aqui né Mas a gente não vai fugir pra porta principal, Deus Quer dizer que a gente não vai fugir pra porta principal A gente vai fugir pro negócio Tá aqui o negócio do carro Tá Falta a peça do carro, né A gente não vai fugir, tá Porta principal não Vai fugir pro carro Vou levantar Vou fugir com esse negócio não Mais coisa eu não consigo pensar Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que estar aqui no modo Rá. Isso aqui tem alguma coisa, sei lá. Será que tem alguma coisa aqui? Vou já ver lá, já. Vou já ver lá. Por favor, gente. Deixa eu se consultar, tá? Vou já fugir de carro direitinho. Não quero morrer. Quando a gente vem, sempre vem aqui e não tem nada. Eu acho que isso é um milagre, né? Sempre a gente vem aqui e não tem nada. Mano, eu acho que... Eu acho que isso ou tá ganhando a gente, né? Porque... Poxa, mano. Era pra ter alguma coisa aqui, né? Era pra ter alguma coisa lá, né? Chave específica. Aqui eu achei a chave, ó. O que vai ter aqui dentro? Bom, achamos o negócio do carro, né? É esse negócio que a gente precisava, né? Pra gente... Fugir, né? De carro. Manchamos o negócio. Tá faltando o outro, né? Pegamos isso aqui. Isso aqui é fácil. Lá em cima tem uma ferramenta lá em cima, né? Que a gente tira disso aqui tudinho. Eita lá. Opa, opa, opa. Olha o lugar certo. Cadê ela? Cadê? Ela deve tá lá em cima. É porque a gente desceu, entendeu? Aí quando a gente desce, não vê ela. É, deve tá lá em cima mesmo. E sem adivinhar, né? Deve tá aqui sim. Por aqui, né? Não é por ser a gente descendo pra lá, né? Pra lá e pra cá, mano. E a bicha não tá aqui. Sim. Tá onde a gente encontra aqui o negócio mesmo? Tá aqui dentro, é? Ah, não. Eu não tô pensado. Eu não pensei onde tá o negócio da... Negocinho lá, né? Não tá aqui o negócio lá, né? Tá aqui embaixo? Não. Ah, e agora, mano? Eu não sei onde tá aquele negócio. Ele sumiu, acho, será? Sei lá. O que aconteceu? Não tô lembrado. Pera aí, eu acho que tô lembrado sim agora. Agora eu tô lembrado. O que falta pra colocar lá? Chave, mestre. Passei por aqui uma vez, né? Deve ter algum amaro. Deve ter alguma coisa por aqui que eu não vi. Ah, tá aqui. Você mesmo. Aí, falta só a gasolina, né? A gasolina e o... A gasolina. A gasolina, né? E aqui, ó. O pai do Lopio, ó. Fugir. Entendeu? Isso aí é fácil. Tem mistério, isso. Isso não tem mistério. Ó, conseguimos já. Cadê? Vamos abrir aqui. Precisamos de algumas chaves aqui pra abrir. Duas chaves, tá? Na verdade, não é essas aqui. Eu achei alguma chave aqui, mas não é essas aqui também. Que tá. Até achar, mano. Não é essa aqui que eu quero. Mano, não é a chave mestre. Pelo amor de Deus. Mano, qual é a chave que eu quero? Cadê essa chave? Não, não é essa chave que eu quero. Chave do carro. Bom, porque isso não quer encontrar nada, né? Eu achei um monte de chave aqui e não... Não acho nenhuma certa. O que tá acontecendo? Eu preciso fugir desse negócio aqui. Tá. Quanto isso, vamos achar a bateria do carro, né? E o... O negócio pequenininho, né? Que tá faltando, né? Dali, né? Vai te fugir de carro. Sempre é isso. Sempre eu vou colocando uma coisa aqui. Isso que eu odeio. Isso que eu odeio é mais, entendeu? Eu vou colocar um negócio aqui de... De uso, porque eu não coloco pra lá, né? Mas é só vir pra encher saco mesmo, né? Saco da pessoa. Achamos Padelope, beleza. Perdi o que eu queria. Achamos um. Vamos lá embaixo. Falta... Falta... Negocinho, na verdade. Falta o... Tá faltando um negócio... Um negócio pra gente tentar fugir de lá, né? Isso tá... Me... Chateando demais. Vamos pegar, pegar. Vamos tentar pegar uma coisa aqui. Eu acho que ele tá lá em cima. Eu não tô lembrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio da... O negócio da... O que mesmo? Da... Da exigirina. Deve estar lá em cima. O que eu sei, né? Pelo que eu sei mesmo, né? Achei um índice bem ali. Tá aqui dentro, né? Se tiver aqui dentro, já sabe, já. Eu não acredito. Ah, mano. Mano, vamos ver se a que tava aqui dentro. Tá bom tentar... Colocar isso aqui aqui. Porque... Essa bicha doida quer me derrubar lá embaixo. Tu não vai me derrubar. Tu não vai me derrubar. Ai, não. Acabei de morrer aqui embaixo. Ah, cara. Eu vou conseguir fugir de carro. Tá muito difícil. Pô. Então acho que se é pra conseguir fugir de carro, eu não consigo fugir de carro. Isso é chato, isso. Eu não consegui fugir de carro. Agora eu tenho que ir com a porta. Vai fechar lá, mano. Vou tentar abrir essa porta ali. Vai vir. Tem uma chave aqui, mano. Vai abrir agora. Eu vou fazer cada barulho aqui pra vocês. Não acredito. Isso. Eu vou ver se tem um chão. Eu vou pedir uma vez pra porta, né? Deixa eu sair. Pá, bicha. Pá. Deixa o bicho dormir. Tchau. Tem muito é puxa saca. Vai dormir. Vai. Vou pedir um sol, né? Essa porcadinha. Eu vou lá em cima ver se o negócio do carro tá lá em cima. Se não tiver lá em cima, né? Ele tá bem lá embaixo. Deve tá... Não sei aonde, né? Opo. Bota aqui. Pega a comida aranha. Vem pra cá. Coloca a comida dela bem aqui, ó. Opo. Vem aqui, ó. Então, achamos a gasolina do... A gasolina, né? Então, é isso, peito lá. Achamos a gasolina. Vamos levar ela lá pra baixo. Tá, foi só mais um item e acabou, né? Vai tentar ver o final novo. Aí, se for vídeo da grande de hoje, tá? Aí, vamos fazer outros vídeos aqui no canal, tá? Hoje não vai ter só esse vídeo, tá? Porque eu vou fazer hoje. Eu vou fazer seis, tá? Esse aqui já é o primeiro vídeo já. Tu vai ficar aí, mano. Não vou esperar ninguém, não. Pronto. A bateria tá cheia. Tá faltando dois item. Tem a bateria do carro. A bateria do carro. Tá faltando mais... Mais dois, né? O pinho lá, né? A bateria do carro. Tá faltando uns dois. Quem sabe esses dois devem estar por aqui, peraí. Deve estar algum canto por aqui. Opa, achei a bateria do carro. A gente achou... Falta só aquele pinhozinho lá, branco. Agora a gente tem que tentar achar, tá? Vamos tentar achar. Que mais rápido que a gente consegue zerar, né? Mais rápido que a gente consegue. Bom, feito perfeito. Tá faltando só mais um item. É esse aqui. É um branquinho. É um item branco. Tá faltando só ele. Aí a gente vai fugir daqui. Pô, gente, não achou o item. Tá, vamos ver por aqui. Eu estou muito pressionado por causa que eu não achou o item novo. Essa grande fica toda me seguindo. Pra onde eu vou, ela fica me seguindo. Tá, a gente vai ver o novo final do carro hoje, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer mais vídeo da versão 1.5, tá? É só deixar o seu gostei, tá? No vídeo. E eu espero que goste, tá? A versão 1.4 já acabou. Tá, essa aqui é a versão 1.5. Tá continuando porque aí também tá na playlist também, tá? Vamos aqui, tá? Eu acho que não deve estar por aqui, peraí. Vamos abrir tudo aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Não tem nada aqui. Não aparece nada. Eu acho que tranquilamente mesmo não aparece nada, né? Eu acho que não aparece nada. Deve estar lá em cima, né? Isso não tá, né? Ah, mano. Não aparece não. Não tá longe, mano. Eu até agora não vi, né? Ah, na lá, na presidinha, tá, né? Deve ficar lá, né? Deve estar onde esse item? Pensa aí, tá? Pensa aí. Tem algum cérebro importante. Deve estar onde esse item? Esse último item do carro. Bom, deve estar por aqui, né? Mas eu acho que deve estar um pouquinho... Um pouquinho lá embaixo, eu acho, né? Que a gente... Acho que a gente vai lá em cima, eu acho. Tentar achar lá em cima, né? Porque eu acho que lá embaixo não tá. Aí lá em cima deve estar. Se eu verificar direito, vamos lá. Algum nunca procura aqui, deve estar escuridinho. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Cadê? Sai da frente, por favor, mano. Vai dormir, vamos lá. Ah, ele puxando o saco. Cabeça desendouce tudo. Não, não. A pressa que o item do carro tava assim, né? Pelo amor de Deus. Deve estar um pouco lá pra frente, né? O carro deve estar por aqui, mano. Eu não sou burro, mano. Por acaso, você não é burro. Apertença esse item. Deve estar aqui. Não tá aqui também. Agora, pessoal. Vamos tentar achar o negócio branco, né? Que é o negócio que eu pedi pra vocês acharem, né? Mano, cadê esse item, né? Eu tô só mais um, esse negócio branco. Cadê ele? Ele tá aparecendo por aqui. Será que ele tá ali, ele? Não. Será que ele tá aqui na gaveta? Eu vou ler a gaveta por acaso. Aqui, eu vou tentar. Não. Tá bom. Eu vou tentar achar chave por aqui, mano. É, eu vou tentar. 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 Olha o que é que tá aqui. Temos um. Eu não quero isso. Eu não quero. É a primeira vez que eu... A que é? Você vai ficar, mano? Porra. Tá do... Tá sofrendo, mano. Eu tô sofrendo, mano. Eu tô sofrendo. Eu morri toda hora. Eu morri desde quatro vezes por aqui. E pensando que... As pessoas pensando que eu não sei jogar direito. Tá, vamos lá. Terceiro dia. Eu vou tentar escapar desse dia aqui, né? O item... O último item, né? Pra achar, né? O branquinho, né? Pra eu encerrar o vídeo de hoje, né? Apenas foi que vai ter mais vídeo. Pera aí. Espera aí, espera aí. Eu vou tentar achar por outro negócio. O pessoal quer vídeo aqui no canal. Eu tô esperando deles aí. Eu ainda é deles. Eu não me ataca. Me ataca, rapaz. Me ataca, não. Outro me ataca. Uhul. Ela buga dali de cima. Eu queria achar o último item. Eu não sei onde tá. Bom, se eu não vi tá lá em cima, né? Deve tá em algum lugar secreto. Deve tá lá. Não sei onde deve tá. Vou ver se eu fiquei lá em cima. É um negócio do livro. Tem quando a gente acha, né? Esse livro aqui, ó. Esse aqui não é um livro, não, né? É uma bateria. Bora, bora, bora. Tá ficando só mais um item, mano. Bora. Onde está esse item? Ela deve tá querendo com a vovó. Obrigada, vem com a mãe dela. Eu pensava que tava aqui dentro. Pessoal. Vocês tentam me ajudar a achar esse negócio aqui, por favor. Senão vai ficar muito difícil. Deve tá onde esse negócio? Ah, mano. Sacanagem, né? Faltou um item pra gente escapar, mas tá por aqui. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Oh, filha da mãe. Oh, filha da mãe. Não deu isso. Ah, mano. De novo, não. Eu quero achar o item do carro. Eu tomei a hora, né? Achei o item do carro, mas não encontrei achar, né? Eu vou aqui embaixo. De novo, eu vou aqui embaixo. Ah, entendi. Deve tá lá dentro do negócio. Que eu não vi lá. Deve tá lá dentro. Daquela porcadinha lá. Aquela casa do cachorro lá. Deve tá pra lá. Porque já que a casa é pequena, né? Deve tá pra lá. Deve tá pra lá. Deve tá lá dentro do느cang. Deve tá lá dentro do 역alral. Deve tá lá dentro do que a casa é pequena. Incluído. Deve tá lá dentro do carro. Of course. Deve tá lá dentro. Uma segunda. Daqui do carro. Deve tá lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.